Meu nome é Sandro Rodrigues, eu tenho 47 anos de idade, eu acredito de verdade que o mundo, a atitude das pessoas no mundo, o mundo vive na média, uma atitude média, uma atitude média baixa, então eu acredito de verdade que paixão que vem da fé, crença e atitude faz completamente a diferença na vida de qualquer um. A minha história começa num lugar chamado, não sei quem conhece, um lugar chamado Vila em Okuné, na zona left de São Paulo, morávamos no canal no fundo da casa da minha avó, numa casa que a gente chama lá em São Paulo de como de cozinha, tinha a cozinha, o quarto, cobertura de telha de amianto, telha brasilite e o banheiro do lado de fora, era uma rua que não tinha encanamento, porque eu lembro que eu e a minha mãe, a gente saia, a gente saia andando, sei lá, talvez uns 500, 600 metros, até a praça onde num carro pipa a gente pegava balde de água, pra levar água pra casa, pra levar água pra cozinhar, pra levar água pra tomar banho, sempre com a minha mãe. Eu lembro muito bem dela, porque ela falava quando a gente era pequeno, ela falava assim pra gente, desde muito pequeno, a gente não tinha nada, ela é uma costureira, uma ex-costureira com a quarta série primária, ela não tinha nada gente, ela não tinha nada, mas ela tinha muita coragem, ela dizia assim pra gente, nascer pobre não é uma escolha, morrer pobre é, basta que você tenha uma atitude acima da média, que você certamente não vai morrer pobre, eu acredito que existe dois tipos de pessoas no mundo, aquelas que constroem suas crenças a partir da realidade que vivem, ou seja, ela olha aquilo que está acontecendo na televisão, ela olha a desgraça, ela olha tudo que está acontecendo de ruim, e ela permite que as crenças dela criem, que aquela realidade crie a crença dela, existe, a maioria das pessoas são assim, por outro lado, também tem aquele homem, aquela mulher de sucesso, que eles não aceitam isso, são aqueles que constroem a sua realidade, a gente constrói a nossa realidade a partir das nossas crenças, a gente acredita que nós vamos ter uma vida diferente, a gente acredita que a gente vai ter sucesso, a gente acredita que a gente vai dar o melhor, a gente acredita que vamos ter uma vida acima da média, e a gente faz com que o mundo, com que a realidade, seja igual as nossas crenças, quando você tem um grande motivo, a paixão faz com que você tenha crença, e a crença faz com que você tenha uma atitude, eu tenho certeza absoluta, e de verdade gente, diante de Deus, eu nunca, mesmo no deserto, eu briguei com Deus, eu chorei, eu fiz um monte de coisa lá no meu canto, quando estava só eu e Deus, que ninguém estava vendo, até, eu te peço perdão, porque eu não sabia que eu estava sendo tratado, é difícil no deserto, mas eu nunca, em nenhum momento, eu perdi a crença, eu sabia que a gente ia chegar, eu sabia que a reunião ia ser muito grande, eu não sabia como, eu passei 18 meses da minha vida, sem levar um centavo para a minha casa, até que em dezembro de 2011, a gente faz uma reunião na casa da minha mãe, o Arthur mostra os números, e ele diz o seguinte, família, eu sinto muito, mas, os números mostram, nós só temos empresa, até março de 2012, a gente não tem crédito, a gente não tem mais onde pegar nada, a gente não tem mais o que fazer, nesse momento minha mãe levanta, ela dá um tapa na mesa, estava eu, o Alessandro, o Leandro, a Cristiane, o Arthur, meu pai, minha mãe, e o Fábio, minha mãe dá um tapa na mesa, e ela fala assim, eu não aceito isso, eu não cheguei até aqui, Deus, não me trouxe até aqui, para eu morrer dessa forma, a Rinodê não acaba, eu falei, mãe, eu também acredito, mãe, eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer, o final do ano de 2011, foi o pior final de ano da nossa história, a gente começa o modelo de marketing multinível, a gente começa efetivamente, a gente aprende a fazer marketing multinível, então quem está entrando no marketing multinível agora, só porque tem algum tempo de estrada, acha que é fácil, tem que passar pelo deserto, amigo, tem que ser forjado no deserto, eu volto para minha sala e eu coloco, quem conheceu o meu escritório, eu coloco uma faixa assim, rumo a um milhão, era o meu grande sonho, o sonho da minha vida era que a nossa companhia faturasse um milhão de reais por mês, e exatamente no meio de agosto de 2012, a gente alcança a marca de um milhão de reais em venda, no deserto você pode reclamar, você pode chorar, você pode brigar, a única coisa minha amiga, a única coisa meu amigo, que você não pode fazer, não fica parado, continua, nós estamos com 10 franquias em agosto de 2012, hoje são mais de 500 franquias, hoje a gente não faz evento para 10 líderes, nós fazemos evento para 40 mil pessoas, hoje a gente leva milhares de pessoas a visitar um cruzeiro, a gente leva milhares de pessoas para Cancun, a gente leva os nossos triplos diamantes lá para a Disney, a gente entrega super carros, a gente entrega Lamborghini, a nossa fábrica não está mais numa garagem, a nossa fábrica é uma fábrica de 12 mil metros, a gente não tem mais, eu não tenho mais que invasar produto com as mãos, eu invaso nas máquinas mais modernas que existem no mundo, a gente saiu do faturamento de 700 mil por mês e o ano passado a gente fechou 2.5 bilhões em venda só no Brasil, com crescimento de 32 mil por cento, essa equipe incrível de 750 mil consultores, produtos de altíssima qualidade, uma expansão internacional, esse dia foi um dia incrível, eu cresci nesse mercado admirando a Natura e o boticário, esse prêmio tem 23 anos, tinha 22 anos, eu passei 22 anos batendo palma, porque toda vez que subia alguém no palco, estava mostrando para mim, é possível, se você sobe, eu vou subir também, outubro de 2016, prêmio Davi Peck, prêmio de emprego do ano, adivinha quem eram os finalistas? boticário, rinodê e natura, e o presidente vai lá, a empresa do ano de 2016, é o grupo rinodê, minha mãe e meu pai no hall da fama, empresário do ano, mas de verdade eu quero dizer para você, nós estamos apenas no começo, isso é história, tudo isso aqui está no passado, sabe por quê? porque essa locomotiva está acelerando, nós temos o mundo inteiro pela frente, enquanto você não estiver nesse palco, eu não paro, por isso, acelera, acelera! A CIDADE NO BRASIL